Cercleito Moral Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, estou indo embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Restaurante de estilos, barbara, meu amigo Gerson Brasil Alô, vão beléia, isso é clima do moral Chuta e misturado Alô, dono do bar E puse uma moda Hoje eu vou me embriagar E tente mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra escasaça pra minha mesa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mando metade, você visualiza Mas você não responde E quer maçucar, maçucar Vai ver se pabilita E eu fiz jeito, você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puse uma moda E hoje eu vou me embriagar E tente mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puse uma moda E hoje eu vou me embriagar E tente mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas caçaça pra minha mesa E quer maçucar, maçucar Vai ver se pabilita E eu fiz jeito, você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puse uma moda E hoje eu vou me embriagar E tente mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puse uma moda Hoje eu vou me embriagar E tente mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas caçaça pra minha mesa E tente mais uma cerveja E tente mais uma cerveja Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é decente Mas que menina ainda é decente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Fá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Meu violão Ouve modão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Do moralzão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é decente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Fá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Meu violão Ouve modão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Do moralzão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Visualizei Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomei vergonha na cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomei vergonha na cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Alô, Verônica Alô, Rosinha Meus irmãos queridos Alô, Verinha Um beijo pra vocês Meu mano, meu parceiro, neguinho Aquele abraço Gente de sapato Ouça aqui o que eu vou te falar Presta atenção no que eu vou te dizer pra você E quantas vezes eu deixei pra lá Mas esse sentimento me apardecer Vai, Uou Quero te fazer um pedido agora E há muito tempo E há muito tempo meu coração chora Depois daquele dia que a gente apenas se olhou Sei que também você me quer na sua vida Fiquei sabendo o que falou pra sua amiga Não esquece os olhos que brilhavam Tão tanto ao te ver Vem minha princesinha ser feliz Com o seu cantor Eu serei pra sempre ser poeta Todo dia escrever pra mim de amor Pode ter certeza que você não vai se arrepender Eu prometo te fazer feliz Eternamente juntos Vamos viver Ouça aqui o que eu vou te falar Preste atenção no que eu vou dizer pra você E quantas vezes eu deixei pra lá Mas esse sentimento me apardecer Vai, Uou Quero te fazer um pedido agora E há muito tempo meu coração chora Foi daquele dia que a gente apenas se olhou Sei que também você me quer na sua vida Fiquei sabendo o que falou pra sua amiga Não esquece os olhos que brilhavam Tão tanto ao te ver Vem minha princesinha ser feliz Com o seu cantor Eu serei pra sempre ser poeta Todo dia escrever pra mim de amor Pode ter certeza que você não vai se arrepender Eu prometo te fazer feliz Eternamente juntos Vamos viver Música 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 Vou te ver bater em minha porta Música Música Eu já vejo a cena em minha mente Música 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 Você morava no meu coração Achava e tava o tempo todo em tuas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar num dedo da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Vai morar num dedo da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Você mora Estúdio Grava Nóis Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês, se culpou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim pra você te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais e não vou suportar Só sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o mandão e rezando pra você ficar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Te amo demais e não vou suportar É só você me chamar Que eu pego meu carro Como na sua casa a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Como na sua casa a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba E é só você me chamar De jeito salvado É só me chamar Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra em menos de um mês, ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas, foge-me porque eu sei te encontrar Vou agir bem de uma louca, te amo demais e não vou suportar Só sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo o modão e rezando pra você ficar Ai, 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 ai Você já virou meu vício, não controla o meu coração Te amo demais e não vou suportar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nossa casa e a gente se acaba É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda Que a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nossa casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda Que eu esqueço tudo, me entrego toda Casado, namorado, sou teu Se perguntar por mim, não me viu É um grande estado civil Casado tem uma namorada Namorado não sabe que eu tô casado Eu tô casado Mas o problema é que eu sou baladeiro E quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Coloco a alinhça no bolso E desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a alinhça no bolso E desligo o meu celular Não liga e cai pra não incomodar Casado Namorado Solteiro Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu É um grande estado civil Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu É um grande estado civil Fora que é moral Fora que é moral Eita porração Coloco a alinhça no bolso E desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a alinhça no bolso E desligo o meu celular Não liga e cai pra não incomodar Casado Casado Namorando Solteiro Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu É um grande estado civil É um grande estado civil É só as melhores Carva aí, menino Jeito safado Falando de amor Vamos curtir mais uma Gosto Das suas mãos abrem vidas Desse teu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo O corpo a cumprir Você é o defeito Que eu gosto de ter Se for pra errar Tenho que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do capelo bagunçado Defune misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração não precisa saber Se hoje estou com você Coração não precisa saber Se hoje estou com você E contem uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do capelo bagunçado Defune misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do capelo bagunçado Defune misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração não precisa saber Se hoje estou com você Coração não precisa saber Se hoje estou com você Gente safada falando de amor Arrocha, arrocha Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sou foneiro Puxa o fode Que o vaqueiro quer lançar Até o dia clarear Grava aí Marcelo Marcos Estúdio grava nós Bora que mora aqui O itro de uísque eu tô levando É de caixa É igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no forró vai rolar o desmantelo O paredão na pista é na parra do vaqueiro O itro de uísque eu tô levando é de caixa É igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no forró vai rolar o desmantelo O paredão na pista é na parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sou foneiro Puxa o fode Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bora chique do açougue Boi do campo Esse é moral A junta e misturado O itro de uísque eu tô levando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no forró vai rolar o desmantelo O paredão na pista é na parra do vaqueiro O itro de uísque eu tô levando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no forró vai rolar o desmantelo O paredão na pista é na parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sou foneiro Puxa o fode Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sou foneiro Puxa o fode Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Que o vaqueiro quer dançar Que o vaqueiro quer dançar Que o vaqueiro quer dançar Olha melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio pra fazer Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Será que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio pra fazer Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Sabe o casal perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido Como filho de papais Fala mais uma, menina O arroz é um jeito safado Eu vim pra você Grava aí, menina Foi o meu pai Que me fez assim Os mandelar E rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Foi o meu pai Que me fez assim Espadelado E rapariguerim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Aonde eu chego É só assédio Noite e dia No meio da pontaria O molhãozinho Estouro Sempre arrumado Só com as top Do meu lado Sou playboyzinho Afamado Onde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papais Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Foi o meu pai que me fez assim Esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma série Noite e dia no meio da putaria O moralzinho estourou Sempre arrumado, só guastop do meu lado Sou raqueiro afamado, onde eu chego Tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Abração pra toda a galera do barco Amigo negão Alô, Maria Luísa Alô pra mim, chegou o doutorzinho E hoje é sexta-feira Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 E hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha Pra sentir meu pancadão Eu me amarro do seu jeito, tu desce na pé ao chão Sei que você tá querendo, é sentir meu bancadão Todo final de semana eu me encontro com a boizada Escutando gente safada, eu tenho que respeitar a bancada Tchutchu que eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Tchutchu que eu vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Alô meu parceiro, tô em Pernambuco, meu batera Esse é Moral, faz giro pra gente sempre Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As gatas muito doidas em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As gatas muito doidas em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Para São Pedro FM Minha rádio do Tejo Soca Alô, Rally Show Aquele abraço moral tá chegando aí Estude, grava, vai Um Xenidex E aí